Diante da necessidade de consumo dos itens necessários para nossa vida ou mesmo da prática do consumismo, há algo que cresce na mesma proporção, a produção de lixo. Os tipos de resíduos são classificados de acordo com sua composição e destino, que são O lixo é considerado um dos maiores problemas da humanidade. O descarte incorreto pode causar impactos ambientais terríveis, com a contaminação da água, do solo e do ar, e consequentemente atingindo ecossistemas e os próprios humanos. Em Santiago, cidade no interior do Rio Grande do Sul, distante a 400 quilômetros de Porto Alegre, existe um esforço em oferecer uma solução para o lixo orgânico. Através do projeto Pila Verde, a Secretaria de Meio Ambiente do município trabalha a troca de lixo por dinheiro. Funciona assim, cada 5 quilos de lixo orgânico valem 1 Pila Verde, uma cédula municipal que tem o valor igual ao de R$ 1,00 e que pode ser usado para fazer compras nas feiras livres. Com o Pila Verde, a pessoa pode comprar hortaliças, frutas, compotas, queijos coloniais e demais produtos oferecidos pelos feirantes. Desta forma, o lixo que iria fora, ainda pode render um lucro para o consumidor. Por sua vez, o produtor que recebe o Pila Verde usa dessa moeda para comprar mudas de hortaliças, fornecidas a preço de custo pela Secretaria de Meio Ambiente e também adubo orgânico. Esse adubo é produzido com o próprio lixo que foi recolhido pela prefeitura e é transformado por meio de um processo de compostagem com o uso de aceleradores. O adubo é entregue nas propriedades rurais e serve para a produção de mais hortaliças. Com esse projeto Pila Verde, a prefeitura de Santiago consegue diminuir o peso do lixo que vai para o aterro sanitário. Somente no primeiro ano da atividade do projeto, mais de 100 toneladas de lixo foram aproveitados. O que iria fora rendeu dinheiro para o consumidor, virou adubo para o produtor e economia para todos dentro de um ciclo de sustentabilidade. Gostou desse conteúdo? Então siga o canal Fora da Caixa para não perder nenhum de nossos vídeos. Fora da Caixa para não perder nenhum de nossos vídeos. Tchau.